Se é DJ LC da Serra pra caralho, nessas bucetinha bandida Não tenho o que reclamar, as de BH represento Não tenho o que reclamar, as de BH represento Uma contra em cima da pica, outra chupa em câmera lenta Uma contra em cima da pica, outra chupa em câmera lenta Vem bota a mão no garoto, engole ele tudo Bota a mão no garoto, engole ele tudo Devagarinho tá bom, vem que tá gostoso Devagarinho tá bom, vem que tá gostoso Então vai, para, isso, sustenta Vai, para, isso, sustenta Uma contra em cima da pica, outra chupa em câmera lenta Uma contra em cima da pica, outra chupa em câmera lenta Vai, para, isso, sustenta Vai, para, isso, sustenta Uma contra em cima da pica, outra chupa em câmera lenta Uma contra em cima da pica, outra chupa em câmera lenta Uma contra em cima da pica, outra chupa em câmera lenta Uma contra em cima da pica, outra chupa em câmera lenta O rapetão no chão, ela olha pra cara do Luquinha Vai, com o sucetão no chão O sucetão no chão, o sucetão no chão E escutou o Felipe Vieira, porque aquele é o metalóis BH é quem? BH é nós Tá ligado, né? Oi, vai, com o sucetão no chão E aí, paizão O que é beleza no povo, só no verdade Só tirão de corpo, de corpo Ai, adão, ai, adão, não sei o que é Bapu, bapu 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 Bapu, 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 bapu Bapu, 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 bapu Bapu